Fala galera, beleza? Então, venho trazendo aí para vocês hoje a solução de um desafio matemático que eu postei no dia de hoje lá no meu Instagram e no meu blog esse desafio matemático em clima natalino um desafio matemático bem bacana para vocês aí se divertirem com a família, para ver quem acerta e por aí vai venho trazendo a solução desse desafio aí para vocês fica comigo aí, não esquece de comentar, de curtir esse vídeo o teu comentário é bastante importante principalmente para o desenvolvimento do canal e eu trazer bons materiais aí para você, tá bom? se puder também compartilha esse vídeo, ajuda então após a vinheta, chego com a solução do desafio para vocês fica comigo aí, vamos lá beleza, estamos de volta aí galera ó pessoal, como vocês estão vendo aí no cantinho da tela o desafio matemático de Natal tem a ver com os presentes, com a árvore de Natal o Papai Noel aí, bem tranquilo aí para a gente responder então é um clima natalino mesmo, por isso que eu estou chamando aí de desafio matemático de Natal vou fazer a solução dele aí para a gente ver eu acredito que muitos de vocês, ao chegar até esse vídeo, já tenha feito todos os cálculos necessários e vamos ver qual será a resposta correta dessa interrogação aí que eu deixei aí para vocês, tá bom? deixa eu só ampliar aí o desafio para vocês estou aqui no cantinho, tá bom? não sumi, ok? então, estou no cantinho aqui, no cantinho esquerdo beleza? então não sumi aí vou até ampliar, na verdade eu vou fazer o seguinte aqui como a gente faz tudo ao vivo, então eu mudo tudo ao vivo mesmo não tem bronca não vou ficar aqui no cantinho aqui acima ou vocês vão ficar sem mim aí, tá bom? então está todo mundo me vendo aí de boa vamos lá então pessoal o desafio é o seguinte existe várias formas de se fazer cada um tem um contexto quando se pega desafios matemáticos como esse inclusive lá no meu blog é uma das seções que tem mais visualizações são os desafios matemáticos muita gente visita, muita gente fica calculando e cada um tem uma forma diferente de responder a boa parte dessa forma é o cálculo mental ou seja, o raciocínio lógico que a pessoa olha para a figura e consegue desenvolver eu vou mostrar para você da forma matemática então como responder da forma matemática aproximar o raciocínio lógico não é matemático? é matemático sim porém no raciocínio lógico eu ia apenas dialogar com você eu ia apenas mostrar para você como calcular e dizendo só informação teórica até chegar no resultado e no desenvolver matemático a gente vai ver um cálculozinho para chegar na solução e sabe o que é bom? esse cálculo serve para qualquer desafio matemático nesse estilo e você vai desenrolar numa boa bom? então vamos lá vamos ver aí a solução observa que a gente tem três figurinhas aí temos o presente então temos o presente vou chamar aqui presente temos a árvore de natal a árvore e temos o papai noel então o papai noel aí são as três figurinhas que a gente tem no nosso desafio vou dar uma variável nomear uma variável para cada variável dessa para ficar mais fácil da gente calcular matematicamente eu vou dizer que o meu presente vale x que a minha árvore vale y e que o meu papai noel vale z com isso a gente tem nessa última expressão aqui se a gente for substituir pelas letrinhas temos o papai noel que vale z a árvore que vale y dividido por pelo presente que vale x então essa é a expressão final que a gente tem qual é a nossa meta? encontrar os valores dessas variáveis de x, y e z para em si então aí a gente responder essa relação final tá bom? ao mesmo tempo peço desculpa a vocês aí nesse caso se você estiver escutando algum som ambiente aí o danado o famoso carro do ovo agora tá em clima de natal e por coincidência tá passando coincidência não na verdade parece perseguição toda vez que eu começo qualquer aula esse danado esse carro passa mas ele tá lá ganhando o dinheirinho dele eu tô aqui também trabalhando da minha forma então todo mundo se ajeita e vocês estão recebendo a informação com toda certeza então vai lá vemos aí as variáveis agora é só calcular vamos pegar aí a primeira expressão eu tô dizendo que eu tenho três presentes que é igual a 12 ou seja a soma de três presentes que é igual a 12 só que a gente disse que o presente vale x então se eu tenho x mais x mais x significa que eu tenho 3x tudo isso igual a 12 com isso nessa expressão a gente já acha o valor do presente ou seja a gente já acha o valor de x tá bom então fazendo um cálculozinho o 3 tá multiplicando vai pro outro lado dividindo então temos x igual a 12 sobre 3 que isso vai me dar 12 dividido por 3 vai me dar 4 como resposta então você começa já a achar o valor do presente o presente vale 4 continuando agora a segunda expressão vemos que temos duas árvores de natal e um único presente então eu posso escrever a expressão em variável dessa forma 2y já que a árvore de natal vale y então 2y mais o presente que vale x que é igual a 28 agora eu vou substituir o valor de y que a gente acabou de achar que é 4 então o 4 ele tá positivo vai pro outro lado negativo então 28 menos 4 vamos encontrar o valor de 24 então o y 2 tá multiplicando vai dividindo por outro lado 24 dividido por 2 isso vai me dar 12 como resposta então já achamos o valor de x o valor de y falta quem? z encontrando o z a gente acha o restante da expressão então vamos lá vamos calcular o z pegando a última expressão e um detalhe vou até marcar aqui pra você nesse desafio a casquinha de banana tá aqui tem duas casquinhas de banana uma delas é esse sinal aí observa que não é uma soma é uma subtração tá bom? então a casquinha de banana aí e no finalzinho eu mostro a vocês na última expressão a casquinha de banana também que é interessante a gente ter em mente então vai lá a gente tem um presente que vale x na última expressão temos uma árvore de natal que vale y e temos um papai noel que vale z tudo isso igual a 9 aí vamos substituir x a gente acabou de encontrar que vale 4 y a gente acabou de encontrar também vale 12 menos z que é o que a gente tá procurando igual a 9 aí agora o que a gente vai fazer na casquinha de banana uma dica que eu dou é passa o z pra outro lado porque ele vai positivo e traz o 9 pro lado de cá que ele vem negativo então temos aqui 4 mais 12 16 menos 9 igual a z aí é só você calcular 16 menos 9 que você vai obter o resultado igual a 7 então tá aí achamos os três valores x y z agora é só calcular a expressão final que temos aí tá bom então é só calcular a expressão final expressão final que a gente tem aí nessa expressão final você se liga nessa casquinha de banana se você observar existe duas operações a soma e a divisão você só precisa lembrar que pra se calcular uma expressão numérica você tem que resolver primeiro né as operações de ordem maior ou seja de precedência maior quem tem que vir primeiro e entre a soma e a divisão a divisão é a primeira operação então você tem que dividir primeiro é aí nessa casquinha do banana que muitos se enganam aí tem gente que soma primeiro pra depois dividir e não pode matematicamente você divide primeiro depois você soma tá bom então eu vou apagar aqui acima rapidinho aqui esse cálculo aqui só pra gente finalizar e chegar na nossa solução tá bom então a gente vai apagar aqui e a gente responder nesse espaço aí a nossa solução final né então a solução final vou até botar assim um quadradinho aqui pra destacar a gente vai responder aí na solução final é z mais y dividido por x aí quem é z acabamos de encontrar 7 quem é y 12 e quem é x opa ficou um traçado aqui quem é x x vale 4 aí primeiro fazemos a divisão 12 dividido por 4 até 12 por 4 dá 3 7 mais 3 chegamos ao resultado que vale 10 então tá aí o resultado desafio pra vocês chegamos a resposta igual a 10 sei que lá no instagram tem várias respostas choveu a resposta lá cada um dando seu resultado mas o resultado correto é 10 comenta aí qual foi o resultado que você chegou se você chegou num resultado diferente como você fez não esquece de comentar tá bom comenta logo abaixo é muito importante esse feedback de vocês vocês sabem o quanto o professor ele fica gratificado com os comentários de vocês beleza então é isso pessoal esse desafio da gente fica por aqui próximas quem sabe aí logo logo teremos mais desafios aí lançados e nos encontraremos novamente aqui no canal e no instagram ou no facebook vocês vão me encontrar por aí basta seguir as redes sociais aqui tá bom valeu aquele abraço tchau tchau tchau